Imagine ter um chaveiro fofo e prático da Hello Kitty sempre com você, acompanhando suas aventuras e alegrando o seu dia a dia. Com este tutorial passo a passo, você aprenderá a criar um chaveiro de crochê Biscoito Hello Kitty. Use suas cores favoritas para criar um chaveiro único e que reflita sua personalidade. Nós vamos começar fazendo o anel mágico e na sequência vamos fazer nove correntes. Depois, nós vamos virar e vamos trabalhar nas alças de trás. Pulo a primeira, na segunda alça introduzo a agulha e faço dois pontos baixos para iniciar a primeira carreira. Na sequência, marco o primeiro ponto. E vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por seis vezes no total. Pronto, pessoal. Aqui no último ponto, eu vou pegar a alça de trás e vou fazer três pontos baixos aqui no mesmo ponto da base. Agora, pessoal, nós vamos prosseguir introduzindo a agulha dessa forma, pegando as duas alcinhas do outro lado das correntes. De cada uma das correntes, nós vamos introduzir a agulha pegando as duas alças. E vamos prosseguir fazendo sete pontos baixos, um ponto para cada corrente da base, já escondendo a sobra de fio. E vamos prosseguir fazendo sete pontos baixos. E aí Corto o excesso de fio aqui da parte de trás E para iniciar a segunda carreira, aqui no primeiro ponto faço um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto da base Marco o primeiro ponto No ponto seguinte também faço um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto Agora vamos seguir fazendo seis pontos, um ponto para cada ponto da base Nós vamos prosseguir fazendo três aumentos Então aqui no próximo ponto faço dois pontos, meu primeiro aumento No ponto seguinte faço dois pontos baixos, segundo aumento E no próximo ponto faço dois pontos baixos, terceiro e último aumento Na sequência nós vamos fazer seis pontos baixos, um ponto para cada ponto da base E aqui no último ponto vamos fazer um aumento, dois pontos baixos E aqui no último ponto vamos fazer um aumento, dois pontos baixos Para carreira três, aqui no primeiro ponto vamos iniciar fazendo dois pontos baixos Marco o primeiro ponto No ponto seguinte faço um ponto baixo Agora eu vou repetir, dois pontos baixos no próximo ponto E um ponto baixo sozinho no ponto seguinte Prossigo fazendo seis pontos, um ponto para cada ponto da base E agora pessoal aqui no próximo ponto faço um ponto baixo E no ponto seguinte faço um aumento Nós vamos repetir um ponto, um aumento por três vezes no total E agora eu vou seguir fazendo seis pontos baixos, um ponto para cada ponto da base No ponto seguinte faço um aumento, dois pontos baixos E no último ponto faço um ponto baixo Para a quarta carreira nós vamos começar fazendo um ponto baixo Um ponto baixo, marco No ponto seguinte faço um ponto baixo E no próximo ponto faço um aumento, dois pontos baixos No mesmo ponto da base No próximo ponto faço um aumento, dois pontos baixos No próximo ponto faço um ponto baixo, no ponto seguinte um aumento Agora vamos seguir fazendo oito pontos baixos, um ponto para cada ponto da base No próximo ponto No próximo ponto vamos fazer um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto No próximo ponto faço um ponto baixo No próximo ponto faço dois pontos baixos no mesmo ponto E sigo fazendo dois pontos, um ponto para cada ponto da base Faço um aumento no ponto seguinte Agora vamos fazer dez pontos baixos, um ponto para cada ponto Um ponto baixo No último ponto No último ponto vamos fazer um aumento Agora vamos fazer um acabamento Vou utilizar a agulha de tapeceiro Pulo o próximo ponto Pulo o próximo ponto No ponto seguinte introduzo a agulha levando o fio lá para trás Depois passo onde o fio está saindo E por último no fio que pulamos Agora é só seguir escondendo aqui por trás da peça Para prosseguir eu vou deixar a emenda aqui do lado direito na parte inferior Vou introduzir minha agulha no segundo ponto do aumento aqui na parte superior Na sequência faço uma corrente e aqui nós vamos iniciar a orelha fazendo três pontos baixos Um, dois, dois e três Um ponto para cada ponto da base Já escondendo a sobra de fio Vou cortar esse excesso E para a segunda carreira vamos fazer uma corrente e virar No primeiro ponto faço um ponto baixo No próximo ponto introduzo a agulha Busco o fio e deixo No ponto seguinte repito Fico com três alças na agulha Laço e tiro as três Faço uma corrente e viro o trabalho E no primeiro ponto introduzo a agulha Deixo no ponto seguinte faço a mesma coisa Uma diminuição Laço e tiro as três alcinhas Corto o fio deixando um excesso E vamos fazer a segunda orelha Pulo seis pontos baixos Aqui no ponto seguinte vou repetir uma corrente Três pontos baixos Um ponto para cada ponto Já escondendo a sobra de fio Faço uma correntinha, viro o trabalho No primeiro ponto faço um ponto baixo Depois faço uma diminuição Faço uma corrente, viro o trabalho E agora faço apenas uma diminuição Faço uma corrente, viro o trabalho E agora faço apenas uma diminuição Para iniciar o contorno da peça Pulo três pontos e no próximo Introduzo a agulha Faço uma corrente Um ponto baixo E agora vamos seguir fazendo Um ponto baixo Para cada ponto Da base Até chegar lá na orelha Na primeira orelha Chegando na base da orelha Eu vou introduzir a agulha E vou fazer um ponto baixo E sigo fazendo um ponto baixo Para cada carreira Então venho aqui na próxima carreira Faço um ponto baixo Na segunda carreira Introduzo a agulha Faço um ponto baixo Quantos pontos você achar necessário Para a sua peça Aqui no topo Do último ponto Da terceira carreira Faço um ponto baixo E repito Do outro lado Um ponto Para cada carreira Faço um ponto baixo Aqui na base Sigo fazendo Um ponto baixo Para cada ponto E depois contorno A orelha Da mesma forma Que contornamos Agora a primeira orelha E aí E aí Corto o fio e repito o mesmo acabamento que acabamos de fazer. Corto o fio e repito o fio e repito o fio e repito o fio. Para fazer o bordado eu vou começar pelo nariz, então estou aqui com agulha de costura e um fio amarelo. Venho aqui na primeira carreira, aqui na parte inferior vou ocupar dois pontos, então introduzo a minha agulha aqui por trás e pego dois pontos aqui bem do meio. Faço o primeiro pontinho e repito. Aqui por trás dou um nozinho e finalizo o nariz. Já mudei para a cor preta e agora vamos fazer os olhos, então vou pular dois pontinhos aqui depois do nariz e vamos fazer o olho nesta posição. Então pulo dois pontos e vou pegar uma carreira para baixo e uma carreira para cima, vou ocupar duas carreiras e o nariz vai ficar aqui bem no meio. Repito o mesmo pontinho, depois faço um nozinho aqui, pulo dois pontinhos e repito aqui do outro lado. Então deixei dois pontos para o nariz, dois pontos de separação e duas carreiras para os olhinhos. Para fazer os bigodes nós vamos fazer aqui com fio preto de forma bem livre, eu pulo mais ou menos umas duas carreiras aqui acima do olho e faço o primeiro bigode, passo em volta da peça. Um pouco mais para dentro, nós vamos fazer o segundo bigode e o último mais perto aqui do olho da mesma forma. Faço o nozinho de acabamento e repito lá do outro lado. Para fazer o laço, eu vou utilizar o rosa pink e vamos iniciar com quatro correntes. Aqui na primeira correntinha eu vou introduzir a agulha e vou fazer dois pontos altos. Fiz o primeiro, volto no mesmo espaço, faço o segundo, agora faço três correntes e um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Agora vamos repetir. Por último, três correntes e um ponto baixíssimo dentro do mesmo espaço. Corte o fio deixando uma sobra e para fazer o acabamento final nós vamos dar algumas voltinhas aqui no centro com esta sobra de fio apertando levemente. Por fim, faça um nó de acabamento na parte de trás. Corte o fio deixando uma sobra. Para finalizar, pessoal, eu vou utilizar um pouco de cola de silicone para colar o lacinho na peça. Para repetir, eu vou fazer duas caras iguais e uma parte rosa para o recheio. Na sequência, nós vamos fazer a alça para a argola de chaveiro e esta alça é totalmente opcional. Então, eu vou utilizar uma sobrinha de fio da mesma cor do recheio e algumas miçangas que eu vou deixar a numeração aqui na descrição, tá? Então, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar o meu fio aqui no avesso da peça, bem no centro, deixando uma sobra. Na sequência, eu vou passar algumas miçangas. A quantidade de miçangas, as cores, fica aí a seu critério. Depois de passar as miçangas, eu vou fazer dois nozinhos, já estou aqui com a argola de chaveiro, vou passar por dentro do fio. Agora, com a agulha de costura, eu vou levar esse fiozinho por dentro de todas as miçanguinhas, tá? Passo por dentro de todas e no final, vamos fazer o nozinho de acabamento junto com a primeira sobra de fio. Pronto, pessoal. Agora, para finalizar, você pode costurar ou colar com cola de silicone, todas as partes. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa peça, se você conseguiu, ou alguma dificuldade, porque estamos aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau!